A área do novo parque está em anexo à região industrial de Coronel Vivida, saída para a Vista Alegre. De acordo com o secretário de Indústria e Comércio do município, Lindonês Colferay, o prazo estimado para a conclusão da terraplanagem é de até oito meses. Serão 39 terrenos com no mínimo mil metros quadrados e que a gente pretende atender a pequenas empresas. Não é uma área para grandes empresas, é para pequenas. Nós queremos que as pequenas empresas do município, ou de fora também, consigam adquirir os terrenos e se instale ali. É uma área nobre, vamos dizer assim, em termos de industrial, com toda a infraestrutura, rede de esgoto, água, asfalto, iluminação, toda ela pronta para ser habitada. O secretário explica como será o processo para a empresa se instalar no local. Nós estamos preparando agora a licitação, a modalidade que a gente vai fazer, a gente vai fazer a venda desses terrenos com valores subsidiados e prazo. Então qual que é a ideia? É que às vezes a pessoa tem a empresa, tem um pequeno capital, e se ela discordar desse capital por uma construção, se vai. Então o terreno, ele pagaria com prazo de sete, oito anos, quer dizer, dar uma parcelinha pequenininha, muito menos que um aluguel, e daí sim, pode construir um barracão dentro da necessidade de cada empresa. O novo parque está sendo viabilizado através de recursos e parcerias entre os governos estadual e municipal. Essa área nós fizemos uma permuta com o proprietário, então nós adquirimos, o município adquiriu essa área através de permuta. Esse projeto já está ajudando há mais de anos, então até a gente conseguir fazer toda essa parte legal. E o governo do estado, com uma verba de 2 milhões e 700 mil, está fazendo então infraestrutura. Então o município comprou o terreno, a infraestrutura está sendo bancada pelo estado. E assim, a gente vai vender esses terrenos, a ideia é vender, e com a arrecadação do dinheiro, fazer novas áreas, criar novos espaços para a gente conseguir viabilizar as empresas. A gente chama de área industrial, mas na verdade é uma área empresarial, porque ali vai ter desde o carro de imóveis, desde a logística, alimentos. É um incentivo para que o município ganhe novos investidores, que queiram impulsionar seus negócios. É, exatamente, porque às vezes a empresa tem lá 2, 3 funcionários, e ela não consegue crescer. Então, se ela tiver o espaço dela, ela vai crescendo devagarinho, e não paga um aluguel, às vezes um aluguel meio alto, né? E aí, se você pensar em 30 e poucas empresas que vão instalar ali, se cada uma delas ali der 2, 3, 5, 10 empregos, você faz uma média de 5, é 200 empregos novos, que vão ser gerados nessa área industrial. E aí, se você considera um aluguel, é um aluguel,